Gente, a TV da SEM está aqui na rua Maria Florentina da Silva, aqui no bairro Caixa d'Água, onde a gente vai contar a história do rapaz que mora aí, gente. Cada um de nós, né, pede a Deus pra ter saúde todo dia, porque não é fácil. A história desse rapaz é o problema de saúde. Vamos entrar e conhecer a história dele. Tá aqui o amigão, gente, esse rapaz aqui novo. Mas que, infelizmente, apresentou um problema, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Problema de coluna. Seu nome é? Valdemir Amancio da Silva. Você é daqui da cidade mesmo, né? Sou daqui, sim. E aí, era uma pessoa normal, tudo, e o que foi que aconteceu com você? Começou dando uma coluna, aí agora eu tô na perna todinha. Doendo, não paro mais doendo. Desde o dia 4. E você não pode mais trabalhar por conta disso? Por conta disso. Mal aguento ficar em pé também. Sentado. Trabalhava com o que antigamente? Com estrutura, com instituição, essas coisas. Rapaz, é... Em gerais, né? Em gerais. Aí, gente, você imagina, eu tenho esse problema. Se eu pegar um pezinho, que se quer um... Eu vou até citar o que acontece comigo. Se eu pegar um garrafão de 20 litros, me entora, sabe? É. Eu não sei você. É como se ele desce pra perna, é complicado. O que eu senti antes era só dar na coluna. Aí, desde o dia 4 pra cá, eu senti a dor na perna. Aí, a perna, quando eu dormi direto, ele não para mais. É de noite. Doendo direto, sem parar. Fez exame, alguma coisa, pra constatar? Eu fui lá no posto. Passei pelo médico, ele me deu um papel e entreguei na secretaria. Quer pra mim fazer uma ressonância. Aí, tô esperando ser chamado. E aí, o que que faz a partir de agora? O que que você tá precisando que as pessoas lhe ajudem? Porque a gente sabe, gente, família, tá aqui, ó. Criança, família. Parou de trabalhar, o bicho pega, né? Rapaz, assim, se alguém pudesse, né, trocar no coração de alguém, se quiser dar uma ajuda pra mim fazer meus exames. Porque pelo sul, todo mundo sabe que demora. Eu tô esperando ser chamado. Isso é questão de quê? Questão de ano, né, ser chamado? Isso é uma coisa que eu tô prezando, tipo assim, pra ontem. Que eu tô sentindo muita dor. É dia e noite. Amanhã que sábado aí, é dia e noite sentindo dor. Tem noite que eu nem durmo. Às vezes eu nem como direito, que eu não aguento ficar sentado. Aquela agonia, tanta dor. Aí, a minha prioridade é fazer esse exame, que é uma ressonância magnética, né? Isso é em torno de mais de mil reais, né? E eu não tenho condições de fazer. Se alguém pudesse dar uma ajuda, se pudesse ajudar, eu agradecer muito. De coração mesmo. Gente, imagina. Você tem quantos anos? 32. Acaba novo, gente. Acaba novo. E a gente somos sabedores de que comendo de coluna afeta qualquer pessoa. Mas tá aqui, ele me procurou. Eu vou até conseguir pra ele duas muletas, pra que ele possa, na verdade, até melhorar. Porque tá até com dificuldade de andar, você tá? Tô, tô com dificuldade. Eu já tomei injeção no posto, já tomei no hospital, já tomei na farmácia e não fico bom, não. Qual é o pior momento pra você? Rapaz, pra mim, não tem momento bom, não. Todo momento é ruim, porque é dor direto. Desde o dia 4 pra cá, não tem um dia que eu não sinto dor. De noite ou de dia, é direto. Uma perna dormente. Então, gente, aí é a história do nosso amigão, gente. Ele vai deixar aqui o pix dele. Se alguém estiver nos assistindo, quiser ajudar esse rapaz, ele pede desesperadamente. Porque, como ele disse, já tá difícil as coisas. E sem trabalhar, qual é a renda da sua casa aqui? O que é que entra na sua casa de dinheiro? É que eu trabalho mesmo. É a renda dela, né? Que ela recebe os minis dela. Normalmente eu tô ajudando pouco agora dentro de casa. Porque eu não tô ganhando, eu não tô ajudando, não. É só ela mesmo e a mãe dela. É só ela e a mãe dela. Eu não tô ajudando em nada. Aí você fica abatido com uma situação dessa, né? Ela tá com uns 15 dias que eu tô parado. Só dentro de casa. Se de cão mesmo. Eu tô de todo mundo deitado. De todo mundo deitado. Ele parece que ele tava deitado. Nós chegamos e ele tava deitado aqui nesse local aqui, ó. Pelo levantar, foi uma luta. Hoje ainda eu tô bom. Hoje eu tô mais ou menos de dor. Hoje eu tô mais ou menos. Eu tomei um remédio, tô mais ou menos. Mas tem dia mesmo que eu não consigo nem andar direito. A perna não consigo nem arrastar a perna. Andando e arrastando a perna. Tanta dor que eu sinto. Hoje tá mais ou menos a dor. Tá mais ou menos aí. Hoje tá mais ou menos, gente. É a situação desse nosso amigão. Mora aqui na caixa d'água. O nome da sua rua? Rua? O nome da rua aqui, Mitalo? Maria Florentina da Silva. Maria Florentina da Silva, gente. É o nome da rua dele. Aqui na rua do Vidim, né? Certo? É bem conhecido. E aí, gente, vamos ajudar? Ele precisa fazer... Ele tá pedindo somente o quê? É fazer o exame. É, fazer essa ressonância. Poder realmente ver o que eu tenho. Porque pelas injeções que eu já tomei, como o Beto falou, o perro que você já tomou era pra você não estar sentindo mais nada. Aí, eu quero fazer essa ressonância pra mim saber realmente o que eu tenho. Que pode... Dizem uns que é um nervo ansiado. Mas se fosse, pelas injeções que eu tomei, era muito bom. Era mais que eu não tava sentindo dor nenhuma. Mas já tomo uma injeção. Eu tomo com o perna todo dia. E se não há dor, não vai embora. Não passa. Não passa essa dor. Aí essa ressonância vai dizer o que realmente agravou, né? Poder eu fazer um exame adequado, um tratamento, né? Gente, a maioria dos brasileiros sofre às vezes por conta disso. Vai depender do SUS. E tá aí. Até então, ele tem que ficar parado, sem trabalhar. E tá aí. A vida dele deu uma reviravolta. E ele tá aqui pedindo ajuda das pessoas pra que possa fazer essa ressonância. E pra quem me conhece que não iria ser, muitas pessoas me conhecem, sabem que eu não sou preguiçoso, não sou vagabundo, sou trabalhador. Sempre gostei de trabalhar. E aconteceu comigo, né? Tá aí. Parado. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito. Gosto muito de trabalhar, mas no momento tá dando não. Bom, gente, tá aí a história desse nosso amigão, desse nosso irmão, que na verdade pede a nossa ajuda e a gente tá aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui o pix dele. Vamos deixar o contato também, quem quiser, um médico, alguém, um especialista que esteja nos acompanhando que possa ajudar ele. É só manter contato com ele e com a família pra que possa ajudar. 32 anos. É complicado demais um negócio desse. Gente, olha, ele vindo lá pra cá e a gente tava perguntando por que ele tá andando assim. Parece que a perna dele não tá mais. É porque eu não consigo mais esticar ela. Acho que nem quando eu estico aqui não tem mais força pra esticar. A perna dormece logo quando eu estico ela. Por isso que eu quero amuleto pra não forçar muito ela. Porque eu não consigo mais botar isso aqui no chão. Ou cacanhar por causa da perna.